Olá a todos, venho hoje aqui fazer algumas receitas com a Gré Silva, nesta máquina fenomenal que temos aqui hoje. Vou fazer a primeira receita, aqui um dos peixes preferidos dos Açores, este é da aquacultura offshore, chama-se charuteiro, é também muito usado na cozinha japonesa e como sabem eu sou um adepto dessa cozinha. Hoje vou-vos mostrar aqui várias técnicas de grelhar peixe, temos aqui o calor de um grelhador muito potente, ao rodar de um botão, temos aqui uma maneira de grelhar num restaurante com muita segurança, como sabem podemos ter este tipo de grelhadores de vários tamanhos e várias formas e podem-se adaptar perfeitamente nas nossas cozinhas. Vou começar então por pôr aqui uns aromáticos e depois neste peixe vou começar por pôr aqui algum manjericão, uns cebolinhos, vai dar aquela nota um bocadinho assim de alho, de cebola, mas de uma forma mais fresca e só um toquezinho de tomilho. E aqui também um pedacinho de limão. Depois vamos também acompanhar com uma pequena salada de legumes grelhados porque nem só de peixe vive a grelha, não é? Vou então usar aqui este mecanismo muito prático, como podem ver, e depois com esta pecinha vamos levantar aqui esta peça, vou apenas pincelar e vou fazer aqui também apenas um pequeno corte que vai ser a maneira de nós vermos o ponto do peixe. Quando tiver a descolar a espinha é quando está pronto. Vou fazer um corte aqui para vocês verem, aqui na parte mais grossa do peixe, aqui meio, eu gosto de fazer assim meio enviosado até a espinha, pronto, que é a maneira depois de eu ver quando ele estiver pronto. Esta gordura vai ajudar também a fixar o sal. Já me está a dar água na boca só apenas de temperar o peixe. Um bocadinho de sal aqui na zona da barriga. Vou aqui também fazer novamente um cortezinho e começar a salgar aqui um pouco, para fazer aquela crostazinha que nós gostamos tanto. Aqui mais um pouco. E vamos colocar o nosso peixinho. Como podem ver, bem quente. Mais um pouco de sal, que ele é grande. Ora, vamos então agora fechar aqui o nosso peixinho. Ora, e cá está, a trancazinha. Isto é só uma questão de jeitinho. Está a ficar impecável. Parem aqui nesta crostazinha, aqui a fazer lentamente. O fumo é o normal de um grelhador, sem ser excessivo. Outra vantagem também destes grelhadores é que podemos estar aqui ao pé do lume e não há libertação de monóxico, por isso perfeitamente saudável, tanto para quem o utiliza, como para quem vai depois degustar o prato. Meus amigos, vou então agora fazer aqui uma pequena salada de legumes grelhados, para acompanhar este maravilhoso charoteiro. Como podem ver, está a ficar uma maravilha. Vou então, com a ajuda aqui de uma mandolina, cortar umas pequenas tiras, neste caso de courgette, e que vamos depois grelhar ligeiramente. Ora, courgette, berinjela e um tocozinho de funcho. E vamos fazer o mesmo agora aqui à berinjela. Vamos agora pincelar um pouco de azeite, colocá-las aqui na grelha, para marcar. O nosso peixinho está praticamente no ponto, é apenas o tempo de acabarmos de grelhar aqui as nossas projetes. Entretanto, vou já também colocar as nossas berinjelas. Vou então agora tratar aqui do nosso funcho. Nós não temos muito o hábito de usar na nossa cozinha portuguesa, mas eu gosto muito. Uma combinação muito clássica, entre o funcho e o salmão, por exemplo. E está na hora de retirarmos o nosso peixe. Como podem ver, está com uma cor e um aspecto fenomenal. As nossas berinjelas também já estão. Como podem ver, está aqui impecável. Vamos só descolar aqui a ponta. E colocá-lo aqui na nossa travessa. O aroma, podem ver depois, aqui, libertado, por estes aromáticos todos, está uma coisa maravilhosa. O nosso funcho já está bem queimadinho. E colocá-lo aqui, um pouco de sal, um pouco de azeite. Como podem ver, o aroma e aqui toda a gordura. A suculência junto à espinha. E ao mesmo tempo ter esta, que é a minha parte preferida também, toda esta crocância da pele, este tostadinho que faz parte dos grelhados de peixe. Vou então agora montar aqui a nossa saladinha, o nosso funcho. Estas notas chamoscadas, a chamar o verão. Temperar com mais um bocadinho deste maravilhoso azeite. E um bocadinho de sumo de limão. Aqui também por cima do peixe. Meus amigos, aqui temos então o nosso prato finalizado. A nossa barriga de charoteiro, grelhado aqui no nosso Gré Silva, com uma salada de legumes grelhados. Espero que tenham gostado e muito bom apetite. Obrigado. Até uma próxima.